Fogo às margens da rodovia, queimadas nos pastos, nos terrenos baldios, fumaça que muda a paisagem da cidade e que nesta época seca do ano acaba fazendo parte das cenas do cotidiano. Segundo dados do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, no ano passado foram combatidos mais de 300 incêndios em lotes vagos do perímetro urbano e 214 em áreas de campo e pastagens. Incêndios como este, que podem colocar em risco a vida de motoristas que passam pela rodovia. Estado de atenção e preparação para atender os chamados. Mais de 100 bombeiros de Uberlândia fizeram treinamento para atender as emergências ambientais e também multiplicar os conhecimentos para produtores rurais da região. O treinamento é feito através de uma semana de treinamento com as pessoas do Corpo de Bombeiros, com seus tutores devidamente qualificados e que envolve também os funcionários das fazendas, dos produtores rurais e todas as pessoas que têm acesso àquela área ali. Na zona rural e às margens das rodovias, qualquer descuido pode provocar grandes estragos. Nós orientamos os donos das propriedades rurais que façam a limpeza entre a sua propriedade e as rodovias, evitando que tenha um incêndio que passe da rodovia para seus imóveis rurais e evitando também que tenha incêndio na beira das rodovias que pode causar acidente, provocar morte de pessoas. As queimadas nos lotes vagos também são uma atitude perigosa. A prática de queimar o material dos lotes vagos é ilegal. A pessoa precisa ser cometida de multa e até prisão, dependendo do caso. Nós orientamos que a pessoa faça a limpeza dos lotes e retire o material. Em hipótese alguma, deve colocar fogo no mato que foi retirado. Causar queimadas é crime e a pessoa responsável está sujeita à multa. É crime previsto em lei federal. A pessoa pode ser cometida de multa e também prisão, dependendo da gravidade da queimada. Tantainhomme. Tantainpipe. Tantain黨. A pessoa que eu fiz um detective que vem um separates. A pessoa que eu Holefer.